um mentor que eu tive falava comigo que não existe bala de prata. A gente, quando está começando a empreender, geralmente a gente fala assim, vai ter uma parceria que eu vou fazer que vai resolver todos os meus problemas. Vai ter uma pessoa que eu vou contratar que vai resolver meus problemas. Aquele canal, quando eu tiver dinheiro para investir naquele canal, aí resolvi meu problema de crescimento. Mas na verdade, os problemas vão surgindo e você vai encontrando teto. Então você esbarra num teto e aí você precisa quebrar esse teto. E quando você quebra esse teto, você começa a crescer de novo e você esbarra em outro teto. E aí o Ben Horvitz, ele meio que concluiu isso. Ele falou, cara, a verdade sobre o caminho é que não existe caminho fácil. Essa que é a verdade. É sempre muito difícil, é muito struggle para fazer o negócio acontecer. Esse aí é o Thales Gomes. E para quem não conhece, ele foi o fundador da Easy Taxi. Aquele aplicativo de pedir táxi que surgiu antes do Uber no Brasil. O Thales já esteve aqui no Resumo Cast antes, falando sobre o livro dele, que contou a história da Easy Taxi. Mas hoje ele vai conversar com a gente sobre esse livro de Ben Horvitz, que marcou muito a sua vida, O Lado Difícil das Situações Difíceis. Eu falei, bom, eu aprendi que gerenciar um negócio quando tudo tá dando certo, quando você tá motivado, quando tá com investimento, é fácil. Ser um bom gestor quando tudo tá dando certo, é fácil. O difícil é ser um bom gestor nos 90% dos dias que vai estar tudo dando errado, entendeu? É isso aí. Então o Resumo Cast de hoje vai explorar o lado difícil das situações difíceis. Eu sou o Gustavo Carriconde e seja bem-vindo. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. O livro O Lado Difícil das Situações Difíceis foi publicado pela primeira vez em 2014. O autor é Ben Horowitz. Ben nasceu em Londres e cresceu nos Estados Unidos, onde resolveu escrever o livro porque desejava mostrar como é, de fato, lidar com as situações difíceis contando a sua própria história. O autor passou por situações realmente complexas ao longo da sua carreira como empreendedor, com altos e baixos importantes. Abriu uma empresa de TI em 1999 chamada Loud Cloud, que depois se tornou a Upsware, que teve que passar pela crise da bolha.com em 2000, contratar e demitir muita gente, quase faliu várias vezes e finalmente aumentou o valor da empresa de R$ 29 milhões para R$ 1,65 bilhão de dólares em cinco anos. Hoje é um dos investidores mais ativos nos Estados Unidos com participação em empresas como Airbnb, Facebook e Skype. E o Tales Gomes, o nosso convidado de hoje, também enfrentou e enfrenta situações difíceis dos seus negócios sentindo na pele o que é gerenciar pessoas quando os livros de administração não funcionam mais. Eu, em alguns momentos, eu me vi em situações parecidas com o que o Ben Horvitz viveu ali no The Hard Things About Hard Things, quando eu estava escalando a Easy Taxi, né? Então, imagina que em 2012 foi quando a gente pegou o primeiro round de investimento, foram R$ 10 milhões, o maior Series A da história do país até aquele momento, né? E eu tinha muito pouco tempo para poder escalar esse negócio de acordo com o que eu tinha combinado com os meus investidores. Então, por mais que a gente tivesse um suporte de um bom time que tinha sido contratado após esse investimento, foi tudo muito rápido. Foi questão de dois anos e meio até a gente estar presente aí nos 35 países com mais de 420 escritórios estruturados em quatro continentes. Então, quando você cresce uma organização muito rápido, você passa por esses momentos de incerteza, né? Em alguns momentos eu me perguntei será que eu sou o cara certo para fazer isso? Mesmo na Singoo, né? Quando eu estava criando o Singoo, começando a escalar o negócio, hoje a gente fatura dezenas de milhões por ano, né? Mas ano passado, por exemplo, quando a gente estava entrando na Casa do Milhão, eu me perguntava bom, será que eu estou fazendo isso exatamente como eu deveria ter feito? E a resposta é sempre não, né? Você sempre acha problema naquilo que você está fazendo. E aí você se questiona eu sou o cara certo para fazer esse negócio mesmo? A verdade é que o Ben Horvitz fala muito sobre isso, sobre você se questionar, você abraçar o problema. E o seu nível de maturidade enquanto gestor, ele cresce quando você aprende a pintar um quadro real da situação da empresa e agir rápido com relação àquilo. Não ficar simplesmente saindo pela tangente arrumando muletas, né? Arrumando desculpas. Resumo Cast. Livros para empreendedores. Ben Horvitz conta que leu todos os grandes livros de administração. Mas esses livros descrevem como você deve planejar um negócio para que ele dê certo e funcione bem. Os livros tradicionais de administração pintam um mundo perfeito que quase nunca existe na realidade. O que fazer então depois que as coisas começam a desandar e o manual do mundo perfeito não funciona mais? Pois é, Ben não conseguia achar nenhum livro que falava sobre esse cenário. Então, ele resolveu escrever esse relatando as suas próprias experiências. Eu acho que todo mundo que está fundando um negócio, pensando em fundar um negócio, deveria ler. Deveria ser leitura obrigatória junto com o Nada Easy. Quando eu escrevi o Nada Easy, inclusive, eu escrevi ele muito inspirado no The Hard Things About Hard Things porque eu falei, bom, não tem nada parecido em português com nenhum caso de empresa brasileira. Eu quero falar um pouco do struggle, da dificuldade de criar um negócio aqui no Brasil, com as particularidades de Brasil. Eu tentei usar um tom muito parecido com o Ben Horvitz, inspirado nele. Então, acho que todo mundo que quer empreender deveria ler e todo top manager, todo mundo de gerente para cima que quer melhorar como gestor, deveria ver sobre como o Ben Horvitz resolveu os diversos problemas que ele teve na fundação da sua empresa, até quando ele vendeu o negócio. Esse livro tenta endereçar na verdade a relação de um CEO com o seu time, a relação de um fundador com o seu time. Ele acaba sendo quase que um divã. A atividade de founder é uma atividade muito solitária, você não tem muita gente com quem trocar, seus principais problemas às vezes você não quer dividir com ninguém, nem com seus amigos que são pares de trabalho, que são fundadores de outra empresa, que às vezes você tem vergonha de dividir isso para as fraquezas, vergonha de abraçar como o Ben Horvitz fala, abraçar o struggle, abraçar o problema, falar beleza, deixa eu face the brutal facts aqui e tentar resolver esse negócio. Acho que o livro ele te entrega essa real, ele te dá um balde de água fria na cara, fala cara, todo mundo tem problema, os problemas são muito tretas, quais os problemas que vocês vivem nos seus negócios hoje. A verdade que a gente aprendeu é que não tem caminho fácil, não tem como fugir dele, você tem que abraçar o problema, enfrentar os fatos reais, por mais que eles sejam muito ruins para o negócio e ver o que você pode fazer, fazer o que tal seu alcance. Acho que o livro ele é isso, o livro é um divã para o empreendedor. CEO em inglês é uma sigla que quer dizer Chief Executive Officer. É o cargo executivo mais alto de uma organização, o presidente, o responsável por tudo que acontece. No livro, o autor descreve dois tipos de CEOs, os CEOs de tempo de paz e os CEOs de tempos de guerra. Sabe aquela situação onde a empresa está crescendo, só contratando mais funcionários, parceiros vindo por todos os lados, financiamentos, clientes chegando e tudo indo muito bem? Pois é, você acha que as habilidades de um CEO que está acostumado a viver tempos de paz são úteis quando começa a guerra? Bom, CEO em tempo de paz é quando tudo está dando certo, a empresa está crescendo, as metas estão sendo batidas, está contratando gente para caramba, está tudo lindo, funding, valuation só subindo, isso aí a única coisa que você tem que fazer é setar o teu time para o sucesso, falar, bom, essas aqui são as nossas metas, isso que a gente pretende fazer, aqui que a gente pretende chegar, desde que você tenha gente boa, com uma boa cultura, você vai ser um bom CEO em tempos de paz, parece fácil eu falando, mas é muito difícil, por mais que você esteja crescendo para caramba, tudo esteja dando certo, na medida que você cresce muito rápido o negócio, você cria muitos links de comunicação e por consequência muitas avenidas de comunicação, ou seja, quanto mais gente você tem no time, maior a complexidade de gerenciar esse time, não por causa simplesmente do número de pessoas, mas por causa de alinhamento, então manter alinhamento cultural, manter alinhamento de processos com um time muito grande, é muito difícil, com o time crescendo rápido demais é mais difícil ainda, então ser um CEO de tempos de paz não é simplesmente surfar num bom momento do negócio, mas sim conseguir manter uma cultura alinhada, conseguir manter canais de comunicação onde as pessoas se falem, troquem, para que o negócio continue em tempos de paz, agora em tempos de guerra, aí sim mora o struggle, que o Ben Horvitz fala tanto, que é quando está tudo dando errado, as metas não estão sendo batidas, você tem seis meses de caixa e não tem nenhum fundraising próximo que você acha que você vai conseguir levantar, capital rápido o suficiente, você tem que demitir 20, 30%, às vezes metade da sua equipe, então você olhar no olho daquela pessoa que trabalha contigo nos últimos três, quatro anos e falar, cara, eu vou precisar de demitir, apesar de que você é muito bom, só que eu não vou conseguir te pagar mais, isso é ser um wartime signal, é aquele cara que chega com o time e falar, cara, estamos juntos, a gente precisa entregar esse negócio, está faltando gente no time, então vai lá, volta para suas famílias e fala, cara, meu CEO vai precisar de mim, a gente vai ter que trabalhar muito mais do que geralmente eu trabalhei aqui por esses negócios, mas a gente precisa entregar isso, se a gente entregar, a empresa não passa para a próxima fase, vai ficar todo mundo sem trabalho. Ser um CEO em tempos de guerra é faca na caveira, é estar junto com o time e garantir que você vai conseguir deixar todo mundo mentalmente, pelo menos, tranquilo, que as pessoas vão conseguir focar tranquilos, que as pessoas vão conseguir focar naquilo que elas têm que executar para o negócio dar o próximo passo. É comum que alguns CEOs vão surtar, outros vão desistir, outros vão se abster, vão simplesmente sumir, falar, eu preciso tirar um tempo fora, não vai ficar presente, o wartime CEO, que ele tem um tempo de guerra, é o cara que está junto, está presente, não importa o nível de problema que está acontecendo, ele vai arrumar um jeito de resolver, no mínimo, vai estar lá de corpo presente, dando apoio ao time. Thales, fala um pouco sobre algumas situações nos seus empreendimentos de guerra, onde você teve que demitir pessoas, como lidou com isso? Dá algumas dicas aí para quem está nos escutando e que já tenha enfrentado, ou talvez um dia irá enfrentar, cenários de guerra. Eu vivi algumas situações de wartime, mesmo na Singoo, na Easy Taxi, a gente, em alguns momentos em Singoo, por exemplo, a gente contratou demais com uma determinada área e aí acabou que a empresa não cresceu exatamente como a gente imaginava naquele período, então não fazia sentido ficar com as pessoas. Aí teve gente ali, na verdade, que a gente contratou, que eu convencia a sair de um negócio que eles estavam, que era instável, era um negócio legal, pagar, remunerava bem, mas por ser muito estável, quando você pega gente muito boa, tipo o A que eu chamo, o cara hungry por crescimento, fazer coisa diferente, ele acaba se convencendo a testar coisas novas e acabou confiando em mim e vim trabalhar conosco. Eu, em seis meses, eu tive que demitir porque eu falei, cara, não cabe na nossa folha, a gente precisa aumentar o investimento em marketing para poder atingir o nível de crescimento que a gente precisava para fazer uma rodada de investimentos e eu precisei demitir algumas dessas pessoas, dentre elas uma que era muito importante para a gente, que era muito inteligente, mas que naquele momento não fazia sentido. É muito difícil olhar no olho da pessoa e explicar, falar, eu errei, eu fiz você sair do seu trabalho, mas fica tranquilo que eu vou te arrumar um jeito de você voltar para lá ou vou te apresentar para alguma pessoa que tem um negócio tão bom quanto. Acho que o mais importante nisso que eu aprendi é o nível de apoio e de transparência. Então não tem ideia de tipo, vou esperar uma situação para eu demitir a pessoa, sabe? Acho que se você precisa demitir alguém, você senta com a pessoa, conversa e fala, a situação é A, B e C. E o que eu tenho de opção aqui é X e Y. Como que eu posso te ajudar aqui? Muitas vezes eu falo que uma pessoa, quando ela trabalha com você, você tem uma relação com ela como se fosse uma relação, como se fosse um relacionamento mesmo, como se ela fosse seu namorado, sua esposa. É preciso transparência, é preciso uma troca, uma mão dupla ali de troca, de benfeitorias entre uma pessoa e outra. Uma das coisas que eu aprendi demitindo pessoas é que quando você é muito transparente com essa pessoa, por mais que inicialmente possa gerar algum atrito, a pessoa possa ficar chateada com você, é questão de dias ou semanas para que ela volte e fale, pô, muito obrigado pelo livro de sinceridade e se você foi um cara justo, honesto, você não vai perder o laço com essa pessoa simplesmente que você admitiu, porque muitas vezes a pessoa está se autossabotando ficando num negócio, ficando num negócio que ela não está motivada ou ficando num negócio que não vai evoluir essa pessoa enquanto profissional. E é preciso que talvez alguma pessoa como o gestor chegue para ela e fale, olha, acho que seu tempo que já deu você precisa fazer outra coisa. Porque às vezes a gente está tão acostumado, os relacionamentos pessoais é a mesma coisa, às vezes a gente está tão acostumado e a gente vive naquele ostracismo ali porque a gente simplesmente se acostumou. Então demitir uma pessoa muitas vezes é um favor que você faz para ela. Como foi nesse caso, eu precisava demitir essa pessoa porque senão o negócio não ia para o próximo nível, talvez existe uma grande chance dele não ir para o próximo nível se a gente não livrar esse orçamento para poder investir mais em Growth, e por consequência essa pessoa iria ficar sem emprego anyways. Então foi muito melhor com que eu ajudasse ela a conseguir outra coisa e fosse extremamente honesto com essa pessoa. Citações do livro. Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do próprio autor. Não gaste a sua energia com desculpas. Quando as coisas dão errado em sua empresa, ninguém está nem aí. A imprensa, os investidores, o conselho, os funcionários não estão nem aí, nem a sua mãe está nem aí. E todos têm razão. Uma boa desculpa do empreendedor para o fracasso ocorrido não vai evitar que os investidores se preocupem com o dinheiro perdido ou que os funcionários não se incomodem em ficar desempregados. A luta é aquele momento em que você se pergunta por que fundou a empresa. Em que as pessoas lhe perguntam por que você não desiste e você não sabe responder. A luta é aquele momento em que todos pensam que você é um idiota, mas ninguém o demite. A luta não é um fracasso, mas na maioria dos casos a causa de um fracasso. Em especial para os fracos. Sempre. A maioria das pessoas não é forte o suficiente. Todos os grandes empreendedores de Steve Jobs a Mark Zuckerberg passaram pela luta. Todos eles lutaram. De modo que você não está sozinho. Mas isso não significa que você vai vencer. É por isso que o nome do que eu estou falando é A Luta. É na luta que nasce a grandeza. O jogo não é de dama, mas sim de xadrez em três dimensões. Ou seja, é complexo, longo e não se resolve através de poucas decisões. Há sempre uma próxima jogada. Mesmo que ela não seja óbvia, se você jogar por tempo suficiente, é possível que tenha sorte. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Todo empreendedor sabe da importância de metas. Não somente na sua própria vida, mas em uma empresa, em um empreendimento, em uma organização. Mas na prática, definir metas e cumpri-las não é tão simples assim. Como é que se lida com uma situação onde é feita aquela reunião, todo mundo concorda com as metas, aí passa um trimestre ou tempo estipulado e ninguém conseguiu bater a meta. Aí vira uma coisa comum, a empresa entra num ciclo onde todo mundo finge que está fazendo o que é preciso fazer, todo mundo tem metas, mas chega no dia de falar sobre o cumprimento da meta e novamente não deu e a culpa não é de ninguém. Como é que se lida com essa situação difícil? Eu tive uma situação curiosa com relação a atribuir metas. Foi uma das grandes inseguranças que eu tive enquanto gestor, principalmente na Easy Tax, na época de Easy Tax. Era muito novo, né? Crer Easy Tax, com uns 3 para 24 anos. Então, vivi todo esse crescimento que eu estou falando aí com basicamente 24, 25 anos. 25 anos eu era CEO de uma multinacional presente em 4 continentes já. Então, isso acabou que me deixou muito inseguro, principalmente, em setar metas. Eu tinha gente academicamente muito mais preparada do que eu que discutiam ah, mas isso não é plausível. Eu falei, bom, eu acho que é. O que eu fazia, geralmente, é me usar como teste. Então, eu ia colocar uma meta para um país em específico. Se a gente tivesse uma discordância muito grande que aquilo não era possível, eu ficava ali para deixar eu tentar fazer isso junto. E se eu conseguisse, pelo menos parte daqui a determinado período, eu falava, bom, tá vendo que é possível? Agora você pode fazer. Então, a liderança pelo exemplo sempre me ajudou muito. Mas, curiosamente, eu tive a oportunidade de palestrar com o Brito. Foi em Nova York, no evento Nova York, em Colômbia. Carlos Brito, CEO da EBI. E o Brito falou lá, tal, bastante sobre meta. Aí, no jantar, eu falei, Brito, eu tenho uma grande insegurança, cara, que é setar metas. E eu nunca sei se eu estou pedindo demais, e aí eu fico com medo de simplesmente ir lá e ser mais permissivo. E aí fica parecendo que eu não conheço muito bem os limites do negócio. E eu também não quero pedir de menos, que se ficar muito fácil bater a meta, aí eu sinto que a gente está perdendo o momento no negócio. Como é que você lida com isso? Ele falou, cara, vou te contar uma história. O Ayrton Senna, ele era o maior da história, ele é o maior da história, porque ele se cobrava demais. Então, o Ayrton Senna, basicamente, fazia o seguinte, a visão dele com relação à velocidade era, bom, se eu estou entrando em uma curva e o carro está quase saindo, se está difícil segurar ele no braço, quer dizer que eu estou no limite daquela curva. Ou seja, se eu estou entrando em uma curva e a curva e o carro está muito fácil de virar, quer dizer que eu devo acelerar mais. Ele falou que meta é a mesma coisa. Meta boa é aquela meta que você bate na última semana. É aquela meta que você está no limite ali de perder e aí você consegue bater. Essa meta é bem feita. Então, você tem que jogar para cima mesmo. Mas não é tão simples assim. As metas de hoje foram definidas no passado. Três meses atrás, seis meses atrás, como é que faz se a gente já está no meio do caminho e percebe que a meta está muito difícil, está praticamente impossível ou o contrário, está muito fácil e parece que é até perda de tempo ficar falando sobre ela. Se você achar que errou, caneta. Joga um pouco para baixo e vê como é que fica. Se está muito fácil bater, estão batendo no início do mês, no meio do mês, a meta, aí caneta de novo joga para cima e você vai pegando esse calor ali e com o tempo você aprende. Agora não precisa ficar com esse medo não. Isso me ajudou bem nesse processo que aí eu consegui de fato acelerar bastante o crescimento do negócio, colocar metas mais agressivas e unindo isso ao fato de liderar pelo exemplo, acabava que a gente não tinha uma discussão tão grande se vai dar ou não vai dar. Uma das coisas que eu aprendi a fazer e eu aprendi isso com o Andy Groove, ele tem o livro High Output Management, que é a minha bíblia de gestão, é o livro de cabeceira de todo gestor do Vale do Silício hoje em dia. O Andy Groove ele fala que você não deve atrelar bônus a metas e isso é contra intuitivo que a gente aprendeu nas escolas de negócio a fazer isso, atrelar bônus a metas mas ele diz que quando você atrela bônus a metas você incentiva os seus gestores a colocar metas menos agressivas consequentemente desacelerar o crescimento do negócio ou até abdicar de momento, abdicar de um crescimento maior porque ele fica com medo de não bater as suas metas que o bônus deveria ser uma avaliação geral que você faz que meta um dos fatores mas outros fatores também o quanto que esse cara se esforçou para bater essa meta então de repente ele não conseguiu bater a meta mas você viu que ele está dando 110% de si que ele está se preparando melhor é que o negócio realmente não deu por causa de algum fator macroambiental ou porque a meta não foi bem definida aí o bônus deveria ser dado para esse profissional sim porque não foi culpa dele foi culpa da gestão ou de outros fatores então ele merece ele fez um bom trabalho eu comecei a aplicar esse negócio desde a época digital hoje na Singul é a mesma coisa de não ter bônus atrelados a metas isso cria incentivos para que as pessoas que trabalhem comigo coloquem metas extremamente agressivas e eu me recordo até agora há pouco algumas semanas atrás na reunião de planejamento que a gente teve mês passado na verdade de Singul a gente falava sobre isso os próprios gestores falavam tudo bem se não bater desde que a gente dê tudo da gente para bater tudo bem nosso bônus não está atrelado a meta de qualquer forma então isso já é um consenso entre o negócio isso faz com que o negócio tenda a crescer mais rápido do que aquele negócio onde as pessoas colocam remuneração bônus baseados em meta acho que a grande conclusão dessa história que unindo um pouco do que eu aprendi com o Andy Groove no How to Put Management e o que eu aprendi com o Brito é que de novo quando eu falei no início de transparência acho que transparência hoje no gestor 4.0 essa nova gestão é um fator primordial para a relação acho que para a relação pessoal a mesma coisa você precisa de transparência quando há transparência há confiança acho que é a mesma coisa para a relação profissional é preciso de transparência então se você chega para uma pessoa que continuamente não está batendo as metas e a culpa é dela você precisa ser transparente para ela que talvez ela não esteja no trabalho certo talvez ela tenha que fazer outra coisa seja dentro da companhia ou fora da companhia Talis implementar uma cultura de metas dentro de uma organização não importa o tamanho dela é extremamente desafiador aí temos aí diversas ferramentas e metodologias utilizadas para metas tipo o OKR que ficou muito famoso por ser o método que o Google utiliza qual é a sua experiência com isso e qual é a sua metodologia preferida Exatamente o OKR cara quem inventou essa história de OKR foi o Andy Groove do High Output Management a Google na verdade adotou o que o Andy Groove na Intel o Andy Groove foi o CEO da Intel o que ele tinha criado lá e é exatamente o que eu uso acho o melhor modelo de setup de metas possível porque ele é bottom up ou seja ele é definido junto com o time não é simplesmente a gestão que vai lá e fala para que a gente tem que ir e se vire a galera senta junto e fala acho que é possível fazer isso a gente precisa fazer geralmente a gente coloca ali três grandes objetivos chaves e a gente recomenda eu recomendo pelo menos que tenha cada objetivo chave tenha três resultados chaves e aí fica muito mais fácil você metrificar aquilo que está sendo entregue não adianta você colocar a meta para caramba e a empresa não saber para onde está indo acho que o OKR ele deixa muito claro qual que é o caminho da empresa e mais uma vez é a forma mais transparente de gerir todo mundo sabe o que cada um deveria estar fazendo entendeu agora vamos falar de decisões se você tem um negócio empreende ou está pensando em ter um futuro saiba que não vai dar mais para se esconder vai ter que tomar decisões muitas pessoas estão acostumadas que as outras tomem decisões para elas e isso não é aceitável nem em tempos de guerra e nem em tempos de paz mas o que fazer quando apenas restam uma má e uma péssima opção como decidir nessa situação acho que por exemplo quando você decide quando você está escalando demais o seu negócio aí você precisa contratar muito mais rápido você se vê em momentos do tipo cara esse cara não é ideal mas é o que tem agora a gente precisa de alguém então bota esse cara você tem uma decisão péssima que é não contratar ninguém e aí não conseguir crescer e uma decisão ruim que é cara não estou contratando o cara certo mas eu preciso contratar alguém então vamos embora isso é uma clássica de quem está escalando muito rápido entre péssima e ruim a gente já teve casos por exemplo quando a companhia estava precisando de funding muito rápido e a gente tinha uma opção de pegar um follow on com os investidores a um valuation seria quase que 50% aquilo que a empresa deveria levantar se fosse levantar um outro round mas a verdade é que a gente queimou muito mais caixa que a gente imaginava fazendo algumas operações e aí tinha menos de 6 meses de caixa e geralmente é isso demora de 4 a 6 meses geralmente 6 meses para você fechar uma rodada e ter dinheiro na conta então a gente falou bom não vou tomar esse risco não vou desacelerar o negócio é melhor pegar usar uma decisão ruim que é pegar o investimento a um valuation pior mas continuar acelerando o negócio que é uma péssima que é cara faltar dinheiro no negócio e quebrar o negócio essa que é a verdade viu Gustavo a verdade é que você está sempre tomando decisões com 5% das informações que você precisaria para tomar você tem que tomar muito rápido você não consegue reunir todas as informações às vezes não existe também todas as informações você tem que continuamente decidir entre o péssimo e o ruim teve alguma situação em que você se arrepende até hoje e se pudesse voltar no tempo teria mudado? acho que me arrependo demais da forma como a gente fez o funding da Easy Taxi desde o primeiro momento foi um exemplo claro de uma decisão péssima ou ruim ou seja a gente precisava de funding lá em 2011 a gente foi um dos primeiros no mundo a fazer esse modelo então ninguém acreditava nesse modelo ainda no Brasil basicamente não existia VC tinha quase ninguém fazendo esse negócio aqui no Brasil os que faziam eram mega restritos é um cubinho muito restrito então a gente não conseguia levantar com ninguém e aí chegou a Rocket propondo comprar o negócio e a gente teve que decidir entre ou ficar endividado ou vender o negócio porque a empresa ia falir em questão de meses já não estava aguentando mais tocar o negócio com o dinheiro da venda do meu carro com aquilo que a gente tinha acabou que eu tive coragem de convencer meu time a topar o desafio de negar a proposta de compra da Rocket e falar cara, compra a gente não quer vamos tentar esses últimos, sei lá três meses que a gente tinha de caixa vamos tentar até o fim pra quem te vê até aqui se é pra morrer a gente vai morrer atirando vamos tentar até o fim conseguir funding acabou que evoluiu a conversa com a Rocket e aí virou um investimento mas um investimento onde evoluiu investiram muito dinheiro numa primeira rodada 10 milhões de reais naquela época era dinheiro demais pra uma startup inicial hoje você consegue funds maiores não era a realidade naquele momento e a gente acabou entregando 70% da empresa no primeiro round que é um grande erro você nunca deve entregar mais de 15 ou 20% mas só que eu tinha uma decisão entre falir o negócio ficar endividado ou ter a oportunidade de escalar e construir uma história que não era o melhor cenário possível mas era o menos pior então acho que o bom gestor é o cara que consegue escolher os caminhos menos piores que por consequência vai acabar levando ele a algum sucesso se ele acertar mais do que errar nessas escolhas muito tem se falado sobre cultura nas organizações mas qual é a definição de cultura? como é que se faz na prática pra alinhar a cultura com o propósito do negócio e fazer ela trabalhar e ajudar para que os objetivos sejam cumpridos? ótima pergunta cultura é o que acontece quando você não está na sala então quando o líder não está na sala e os liderados fazem exatamente aquilo que ele faria quer dizer que você tem uma cultura bem estabelecida eu sou um libertário então eu valorizo muito a cultura de responsabilização individual consequentemente de descentralização do poder então na Singul por exemplo você tem ali uma regra só no negócio que é todo mundo tem que ter um one on one com o seu pia de trabalho semanalmente pra estar todo mundo alinhado de novo minha grande preocupação é alinhamento que as pessoas estejam alinhadas estejam comunicando se comunicando e você precisa simplesmente executar aquilo que está combinado então se está todo mundo alinhado você executa aquilo que está combinado ninguém vem a chance no saco a hora que você chega a hora que você sai que dia que você vai para o escritório que dia que você não vai você está muito alinhado eu acredito muito em alinhamento então por consequência o que eu faço é bom os gestores todos tem stop auction quem não é gestor tem quase que 50% da sua remuneração atrelado a entrega daquilo que está combinado não necessariamente metas mas está combinado que você tente fazer A, B e C bom, se você tentou fazer A, B e C beleza aí se você fez bem ou mal é outro fator de julgamento mas aí a sua remuneração está garantida e por consequência eu acabo como todo negócio é pautado em cima da responsabilização individual já que a gente faz um marketplace de entrega de serviços a gente acaba tendo um negócio onde as pessoas trabalham por propósito por quê? porque na Singoo a gente pega literalmente mulheres negras mães solteiras de favela tira ela de uma situação de pobreza extrema e leva ela para a classe média alta mulheres ganhando 4 mil reais por mês fazendo unha trabalhando na Singoo isso faz com que o time trabalhe com o senso de propósito está todo mundo alinhado seus propósitos pessoais a gente fala de alinhamento dos interesses dos atores econômicos então os nossos funcionários de Singoo estão alinhados com o propósito da companhia que é aumentar a renda dessas mulheres e o propósito de vida da companhia está mega alinhado com essas mulheres também que quando a gente aumenta a renda dessas mulheres quer dizer que a gente ganha mais dinheiro a gente ganha 35% do que essas mulheres fazem ou seja quanto mais dinheiro elas fizerem é melhor para a gente não é porque a gente é bonzinho não porque os interesses estão alinhados quando você tem um círculo de alinhamento de interesses como eu consegui construir hoje na Singoo você cria uma força muito poderosa uma força motriz muito poderosa que alavanca o negócio porque quem trabalha lá trabalha não simplesmente com dinheiro mas com propósito você fala cara o meu trabalho tira a gente da pobreza o cara está alinhado quase metade da remuneração dele está alinhada a entrega daquilo que a gente combinou que ele teria sido entregue então acaba que eu não preciso ficar cobrando ninguém eu chamo isso de gestão libertária todo mundo tem liberdade só que eles são responsáveis por essa liberdade existem liberdades existem direitos existem deveres muito bem definidos todo mundo sabe o seu dever então se ele executa aquilo que está combinado vai se dar muito bem no negócio se ele não executa não vai se dar muito bem quem não se dá muito bem também quem depende de chefe depende de alguém ficar dando ordem a gente simplesmente combina o que tem que ser feito orienta o que tem que ser feito e espera que vai ser feito se a pessoa não consegue fazer ela pede ajuda se ficar sentado esperando o trabalho não vai conseguir trabalhar com a gente na Singul também então acho que uma das formas de tangibilizar essa cultura acho que vem da leitura inicial eu penso quando todo mundo lê alguns livros antes de começar a trabalhar conosco um deles é o caminho da servidão do Hayek pra pessoa entender exatamente o que a gente está falando quando eu falo de gestão libertária o que a gente está falando de responsabilização individual e o outro fator é que mensalmente a gente tem o nosso encontro eu sempre levo uma profissional uma massagista uma manicure uma depiladora uma cabeleireira uma profissional do mês que é a que conseguiu mais pontos positivos naquele mês eu levo essa profissional pra falar pro time o impacto que a Singul tem na vida dela porque quando você consegue demonstrar pro time o impacto que eles causam na vida dessas mulheres eles vão trabalhar com mais senso de propósito e quando a gente pega o livro Exponential Organizations por exemplo do professor Salim ele fala isso que esse MTP Massive Transformative Purpose é um dos principais fatores que as grandes companhias analisadas por eles têm que são pessoas que estão com um propósito alinhado com o propósito do negócio com consequência elas tendem a trabalhar mais no O Ben Horowitz no seu livro identificou duas características de grandes empreendedores que são de extrema valia ao lidar com situações difíceis esses dois traços da personalidade de um grande empreendedor são liderança e coragem concordo com o Ben acho que das duas das características principais de um bom gestor que eu acho que o mais difícil de um gestor é de fato ele no momento de desconfiança onde tudo está dando errado wartime CEO é ele confiar em si mesmo fincar o pé no chão e falar eu sei o que a gente tem que fazer e a gente vai fazer ou eu não faço ideia do que a gente tem que fazer mas nós enquanto grupos vamos descobrir e a gente vai tentar junto e se o cara é corajoso ele obviamente vai tentar seguir um caminho que a maioria das pessoas não tentou e obviamente se você está abrindo um caminho novo você tende a chegar aonde ninguém chegou ainda Alice como é que a gente pode utilizar os ensinamentos desse livro para entender o que que os investidores buscam em grandes negócios dá uma dica para aqueles empreendedores que estão preparando o seu pitch e precisam provar que serão capazes de lidar com situações difíceis no futuro a primeira coisa que eu vejo é a qualidade do time então seja a qualidade acadêmica qualidade de nível de execução quero saber se for a qualidade acadêmica onde que esse cara estudou o que que ele estudou né se for nível de execução o que que esse cara já realizou o que esse time já fez depois eu analiso a complementaridade do time é todo mundo mesmo perfil mesmo background negativo é perfil variado tem homem e mulher não simplesmente porque é de gênero gênero geralmente tanto faz eu tô falando por causa de viver experiências diferentes né a diversidade ela é um complemento importante para o negócio né e times melhores geralmente são times mais diversos aí sim vou falar em grande escala vou falar de gênero tal de cultura de raças times mais diversos vivem histórias diferentes por consequência tem contribuições diferentes pro negócio eu analiso nesse caso complementaridade de conhecimento né então um cara é mais data driven o outro é mais vendedor o outro é bom de tecnologia quando o time é mais complementar né ele me deixa mais confortável pra fazer o investimento e aí pra testar a capacidade de liderança né geralmente tem um cara ali que se apresenta como como líder do time o CEO eu tento entender um pouco mais da vida desse cara o que esse cara já fez ele pratica algum esporte qual esporte que ele praticou já foi líder de alguma coisa ele já já teve algum projeto já tocou algum projeto social geralmente esse perfil de liderança ele é ligado a alguma coisa ou ligado a algum esporte de alto impacto ou é líder de alguma coisa ou fez um jornalzinho no colégio ou toca um projeto social faz parte de algum projeto social lidera alguma coisa o líder ele sempre participou disso pelo menos eu me pego como parâmetro que eu sempre participei de alguma atividade de liderança então eu tento entender disso nessa pessoa e pra entender coragem entender um pouco a vida do cara o que ele fez ele mora com os pais até hoje ou ele decidiu sair cedo de casa igual eu sair de casa com 16 anos pagar minhas contas acho que essas essas fases da vida descrevem um pouco melhor de como a pessoa é porque muita gente é treinada pra entrevista eles sabem o que falar sabem como te agradar mas os fatos não se sustentam então eu me atrelo mais aos fatos o livro fala muito sobre startups aquelas organizações que tentam empreender com negócios inovadores em ambientes extremamente incertos e desafiadores o Ben Horowitz além de ter fundado várias startups é um grande investidor em startups e grande conhecedor do assunto e na opinião dele demitir não é a única situação difícil em startups contratar também é difícil a verdade é que executivos que conseguem escalar negócios tradicionais e já construir um currículo de grande sucesso não conseguem se adaptar à realidade das startups por algum motivo por alguma razão quem está acostumado a gerenciar com processos pré-definidos e dados históricos concretos não consegue olhar para frente não consegue pensar em inovação é claro que isso é uma generalização e existem sim exceções de grandes talentos que vieram de grandes organizações e tiveram sucesso em startups tem gente que consegue se adaptar tem gente que não meu filtro de contratar country manager por exemplo pegava o cara que acabou de voltar de um MBA de uma top school geralmente um Ivy League e que tivesse trabalhado na área de IB em banco ou consultoria alguma grande consultoria bem, McKinsey consultoria de gestão estratégica o consultor ele é um profissional ele é muito versátil é um profissional camaleão ele se adapta a qualquer coisa porque ele já passou por diversos problemas já resolveu bastante coisa e geralmente tem um perfil analítico o que auxilia muito na capacidade de resolução de problemas então esse é um profissional que eu gosto de contratar seja para qualquer área se for engenheiro preferencialmente tiver trabalhado em consultoria estratégica geralmente esse cara é muito bom agora tem um problema ele é muito bom em planejamento é muito bom em cara, que a gente brinca é bom em PPT e Excel mas nem todos conseguem transformar aquilo que eles planejam a sua inteligência acadêmica a sua inteligência estratégica consegue transformar em execução porque na consultoria o que ele precisa é fazer o seguinte deixa eu montar um projeto aqui, deixa eu forçar esse projeto colocar os passos do projeto montar uma puta apresentação e bom vamos lá com o meu engagement manager vamos apresentar esse negócio na vida real alguém precisa fazer essas coisas acontecerem e não existe nenhum planejamento que resista ao primeiro contato com o mercado você precisa mudar constantemente não adianta ser simplesmente inteligente academicamente então muitos desses profissionais não conseguem virar essa chave e levantar a bunda da cadeira e executar ficam planejando demais essa é uma verdade que o Ben Horowitz fala muitos deles estão acostumados com processos bem definidos e a verdade é que um negócio de rápido crescimento você não consegue ter processo bem definido porque muda o tempo inteiro a prioridade do negócio muda o tempo inteiro a sua função tende a mudar muito rápido também então dificilmente você fica mais de 6 meses fazendo a mesma coisa em uma empresa de rápido crescimento então eu já passei por situações de tirar profissionais de grandes negócios eles não se adaptavam principalmente eles não se adaptam a falta de chefe em negócio de rápido crescimento geralmente a gente alinha os principais objetivos de cada pessoa ali os resultados chaves que elas precisam atingir e deixa o barco tocar a pessoa ela tem total liberdade liberdade de horário liberdade de entrega desde que ela entregue aquilo que está combinado não importa os meios que ela vai utilizar para entregar aquilo que está combinado geralmente o profissional de grande empresa ele está acostumado que o gestor delimite o meio então fala olha você tem 50 milhões de dólares de verba esse ano você precisa gastar 20% com TV 30% com programática ou seja ele já tem um negócio bem definido um negócio de grande crescimento de tecnologia principalmente não tem essas coisas bem definidas seu budget é 50 milhões de dólares esse ano faz o que você quiser deixa que você entregue isso que a gente está combinando nem todo mundo consegue lidar com essa liberdade então acho que é isso um pouco do que o Ben Horvitz fala e um pouco do que eu vivi também eu tentava entender desses possíveis hiring que eu tinha quais que eram as forças desses caras e se eles tinham capacidade de execução também não simplesmente fossem inteligentes academicamente como é que você tem essa capacidade de execução das pessoas principalmente testando seu poder de começar algo e acabar então ah cara o que você fez na vida geralmente o cara fala sei lá eu fiz jiu-jitsu ah legal cara quantos anos você faz jiu-jitsu o cara fiz 3 anos mas parei parei na faixa azul ou vou dar um outro exemplo ah eu o cara fala eu faço yoga eu gosto muito de yoga ah legal quanto tempo você faz ah faço 2 anos qual a sua frequência o cara fala não faço todo dia de manhã religiosamente eu medito 15 minutos e faço um yoga depois ou seja você vê que esse cara tem consistência se o cara por exemplo é um atleta amador você fala pô eu treino pra Ironman se ele faz alguma coisa com consistência que demanda muito esforço geralmente esse cara tende a ser mais executor sabe esses tipos de coisas você consegue saber no processo de entrevista que eu falo com mais detalhe ali no Nada Easy qual que é o processo de entrevista que eu utilizo que basicamente é um misturro do que eu aprendi na Google e no Facebook e vi o que dava certo Vamos ver agora algumas lições importantes do livro O Lado Difícil das Situações Difíceis Lição 1 Não carregue todo o peso sozinho compartilhe a realidade pois confiança é a base dos relacionamentos e essa atitude gera mais engajamento da sua equipe Lição 2 Construa uma cultura empresarial que recompense e não uma que puna as pessoas que expõem os problemas a fim de resolvê-los Lição 3 Assumir total responsabilidade pelos erros é essencial mas se martirizar e atribuir nota zero para si mesmo não ajuda em nada Falhas fazem parte do caminho para o sucesso Lição 4 Lutar e não desistir Lembre-se de que é isso que distingue os adultos das crianças Se você quer a grandeza esse é o seu desafio Se não quer não deveria sequer ter fundado uma empresa A principal lição do livro é sobre a necessidade de desenvolver a habilidade de se tornar melhor a cada desafio nessa longa prova de resistência que é o empreendedorismo Acredite Esses momentos podem demorar mas passam e te tornam ainda mais competente Trabalhe duro e saiba que você não está sozinho Todos aqueles que vieram antes de você e se tornaram grandes já passaram pela mesma situação Lembre-se Se você perseverar poderá olhar para trás e ter orgulho de ter realizado sonhos que carrega desde o começo Então se apaixonado por um problema não importa o que aconteça jamais desista Quero deixar uma mensagem aqui Eu estou lançando junto com o fundador da Rappi Brasil e o fundador da X-Tech que agora foi comprado pela Vtex A gente lançou uma imersão de dois dias onde um dia só conteúdo O Alfredo falando sobre vendas que para mim é o melhor vendedor do Brasil O Nardom falando sobre growth que para mim é o melhor growth hacker do Brasil também levou a Rappi de zero para um milhão de pedidos por mês A gente lançou essa imersão de dois dias onde um dia só conteúdo então oito a dez horas de conteúdo o dia dois só mentoria todo mundo recebendo mentoria dos três onde você traz a sua dor e a gente tenta resolver em conjunto tenta dar dicas de coisas que a gente já passou de ferramentas que a gente conhece que pode tentar te ajudar e amenizar essa dor até resolver o problema Turma um já fechada Turma dois praticamente fechada abrimos a turma três então quem quiser se inscrever gestão 4.0 ponto com onde a gente entrega ferramentas desse gestor 4.0 então como que a gente seta metas como que a gente cria novos negócios como que a gente cria produtos como é que a gente gerencia pessoas como é que a gente contrata como é que a gente demite qual é o cálculo ideal para o tamanho de time ele serve não só para empreendedores como também para gestores se você já geriu alguém você pode se candidatar vale dizer que não é todo mundo que consegue entrar nessa imersão existe um processo seletivo então a gente pegou o Tony Celestino que é o ex-CEO da Techstars no Brasil que está acostumado com esse tipo de profissional então a gente vai entrevistar esse profissional saber seu nível de senioridade se você tem experiência de fato em gestão e se você está pronto para o processo porque senão eu ia ter uma turma nada homogênea por consequência a gente ia ter que falar coisas muito básicas e o curso é mais um curso avançado de gestão mesmo então gestão4.0.com onde a gente está doando não doando vendendo esse nosso tempo um final de semana a primeira turma acontece nesse final de semana agora sábado e domingo a próxima turma que já está se encerrando acontece dia 16 e 17 se não me engano de março mas lá no site ou no meu Instagram tem mais detalhes e o link para o gestão 4.0 está na descrição desse episódio por hoje é só o ResumoCast fica por aqui e até a semana que vem com mais um livro para empreendedores visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil do Brasil